Tenho algo guardado Bem embrulhado Pra agora lhe mostrar Não espere muito Mas não é coisa pouca Era meu intuito Não estar sana e louca Só não posso estar rouca Eu tenho um samba guardado em algum lugar Você tem que esperar Meu samba só veio com um defeito Você tem que dar jeito Meu samba só toca em um assunto Ele é muito exigente Não sai de repente Você tem que estar junto Há quem esconda um tesouro Quem esconda a jogada Há quem esconda um namoro Há quem esconda a mancada Eu fijo que não escondo nada Eu fijo que não esconda um tesouro Eu tenho o samba guardado em uma nuvem Os mortais que se cuidem Meu samba está no travesseiro Com meu sotaque e meu cheiro Meu samba não dá pra não querer Não revela o seu nome, se eu contar ele sonhe Foi dedicado a você Há quem guarde uma esperança Guarde no fundo uma zanga Há quem guarde uma vingança Ou guarde uma bugiganga Eu guardo um samba na manga Eu guardo um samba na manga Eu guardo um samba na manga Música 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 Música